Quero te pegar de jeitinho e falar no seu bidinho, vamos fazer amor Esse clipe está sendo produzido pelo Llanar Tenan, ele que criou toda a história, né? E a história envolve quem não gosta de uma amiga, né? Apaixonado por uma amiga, que a história da música é essa, né? Apaixonado por uma amiga que ela não dá bola pra ele. E ele tenta sempre conquistar essa menina e ela sempre saindo, saindo. E chega um momento que ela começa a se tocar, porque ele é um rapaz muito querido pelas meninas, as meninas estão loucas por ele, e tenta pegar ela e ela já começa a abrir os olhos, ficar com ciúme, com ciúme, e até no final ele consegue esse grande amor, né? Esse amor de escola, praticamente. Quero te pegar de jeitinho e falar no seu bidinho, vamos fazer amor Vinha e deixe de besteira, eu não tô pra brincadeira e você vai virar Quero te pegar de jeitinho e falar no seu bidinho, vamos fazer amor Vinha e deixe de besteira, eu não tô pra brincadeira e você vai virar Vamos lá, vamos lá, nossa TV Canadá com a gente Para, não fala assim comigo, que eu não sou o seu amigo, sou o seu fã Um louco, você me deixa doido com esse jeito tão ligoso Que me faz delirar Isso pode ser sem compromisso, depois a gente é amigo Se você não quiser provar Será que ninguém tem ninguém aqui? Não, chega mais aí, cara, fala aí o que você tá achando aí do set Poxa, como é que é o meu sábio? Ele tá com o Julinho aí, dando esse apoio pra ele na gravação E nada melhor do que a gente pensar nos brasileiros crescendo no Canadá E tem que pensar no futuro mesmo, levando o trabalho a sério, fazendo músicas próprias, gravando vídeo E colocando pro mundo, falei pra ele, tá mais pro set, eu meio felizão por ele E quem começou essa história aqui pra ele, ó Esse foi o nosso pivô aqui, o atacante Mas logo vai ter Mostrando o que é preciso, o que a gente tá precisando Poxa, eu tô muito feliz, cara Eu vendo, sabe, o pessoal da comunidade poder tá fazendo o trabalho próprio Lançando o videoclipe, entendeu, colocando pro mundo aí Pra mim é uma alegria, igual ele, eu fiquei até feliz Porque ele falou, pô, você foi o meu incentivo Que eu lancei a música com o Netinho e tal E ele falou, e foi o que me deu o incentivo de eu tá fazendo esse clipe também Então, poxa, eu fico feliz, eu parabenizei ele bastante Fiquei muito feliz, tô aqui dando o meu suporte pra ele E tô adorando, cara, tá muito bom O cenário lindo, as meninas lindas foram bem escolhidas Parabéns, Juninho, foram bem escolhidas E, poxa, eu tô vendo que vai sair um grande clipe aí Um grande hit também, que eu tava ouvindo agora a música com ele E a música tá boa, vai pegar, viu E você vai virar E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.